Com o objetivo de proporcionar uma visão ampla de tudo o que se pode ter e explorar em suas propriedades, a terceira edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural também trabalhou o tema da segurança e soberania alimentar e turismo rural. Uma das atividades do curso foi a visita dos jovens a uma propriedade turística no município de Canguçu. Veja como foi. Legenda Adriana Zanotto Um lugar para descansar, curtir a natureza e até voar. O ecoparque Pedra do Luar está localizado no município de Canguçu, na região sul do estado. E aí então a gente, o meu sogro resolveu dividir, né? Para os filhos e aí a gente pegou a nossa parte e começamos a vir aos finais de semana para cá. A gente pegava, limpava, arrumava, reunia alguns amigos, a família. Mas sempre a gente percebia que chegava carro de pessoas que a gente nunca viu, não sabia quem era. E tinha uns rapazes que voavam, faziam voo livre aqui. Eles só voavam naquela região ali. E vinha, tomava chamarrão, sentava. Até que um dia o meu sobrinho me chamou e disse, Tia, tu sabe que tem 22 carros e quase 70 pessoas que não são do nosso meio, que a gente não conhece? E aí eu saí para a rua para olhar e vi mesmo, parecia uma praça pública. Aí eu pensei, não, mas então vamos fazer disso um negócio. E aí então me aposentei já nesse meio tempo, estava já tudo encaminhado para me aposentar por tempo de serviço. E aí então a gente veio, começamos nós já em seguida providenciamos para trabalhar com turismo rural. A família dos proprietários contou com o auxílio da Emater para a implementação do empreendimento de turismo rural. E aí então a gente começou a participar das reuniões lá, bem no iniciozinho. E elas nos dando dicas de como servir, como apresentar e como receber. E isso tudo foi muito valioso para nós, né? Esse bolo tem cobertura de doce de bergamota por cima. Esses aqui são doce de leite, tipo mumu. Os bolos foi eu que fiz, mas as coberturas são de doceiras aqui da volta da região. Então, as nossas rodas de carreta, que é o nosso carro-chefe aqui, ó. Uma família que se disponibilizou, se desafiou e hoje está entregando vários produtos para a comunidade. Além do voo livre que acontece aqui, um lugar, um espaço aconchegante, com muitas fotos bonitas. Um lugar para o pessoal vir, passear, passar o dia com a família. Dispõe também de trilhas. Na alimentação também, hoje a família dispõe de opções de café da tarde com cestas. Nós, durante a conversa com os jovens, né? Mostrando então as possibilidades de turismo rural. Inclusive são os jovens que puxam essa demanda de turismo rural nas propriedades. A gente tem essas experiências já aqui no município. Então, nós colocamos para os jovens a importância do turismo rural, que é uma atividade econômica para gerar renda para as famílias. Uma outra opção, além da agropecuária, que as famílias já estão habituadas. Conversamos um pouco com os jovens também sobre a legislação de hoje do turismo rural, da importância que tem para as famílias. E principalmente do turismo rural como geração de renda para as famílias. Com o objetivo de proporcionar novas experiências a um grupo de jovens rurais que participam do curso de empreendedorismo e desenvolvimento para a juventude rural, os participantes realizaram uma visita à propriedade. Aqui acontece turismo no espaço rural, onde tem a rampa, onde há voos. Então, hoje é uma nova modalidade para esses jovens, que são em 25, e vieram participar dessa atividade neste momento. Eles vieram interagir com a comunidade, com a família e com a natureza. Então, para conhecer o que é, de fato, o turismo no espaço rural. Andrés, que trabalha com pecuária de corte em Pedro Osório, veio conhecer o local. E a gente foi convidado para fazer um curso junto à EMATER, para se aprofundar mais no desenvolvimento rural. E aí, através disso, eles nos trouxeram neste ponto aqui da cidade de Canguçu, onde é um lugar muito bonito, um lugar bom de visitar. E tem a pista ali para pular de Azadelta, que é uma coisa diferente na nossa região. Os jovens conheceram novas visões e possibilidades para as suas propriedades rurais. O homem do campo é uma evolução, né? Desde os primórdios até hoje. Então, é de suma importância o curso e é de suma importância também que a EMATER fomente esses momentos para que os jovens cresçam e continuem no meio rural, né? Não desistam e não haja esse êxodo rural, que a gente consiga crescer as nossas propriedades cada vez mais. E acredito que o turismo rural vai crescer muito ainda, né? É um nicho que a gente está desenvolvendo e que cada dia mais vai crescer, né? O que mais me deixa feliz é vir, receber, conversar. Tem gente que chega aqui, que nasceu, se criou aqui, mas mora agora no Paraná, mora no Mato Grosso, mora longe daqui, mas vem passear no final do ano mesmo. E a gente fica muito feliz com isso, de ver que as pessoas prestigiam o nosso trabalho e a gente fica sempre tentando se aprimorar mais. A gente está unido aqui, não sei se vai dar medo, de presença, do turismo. Tira a máscara, gente, vai indo. Vai, deve ter coisa pra fora, tudo. É! 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 É!